e fala galera hoje vou fazer um vídeo curto vou mostrar como é que a gente faz a instalação do gromax no linux eu nesse caso estou usando um boot 20.04 eu montei um pequeno script para fazer isso tá então script zinho que eu montei ele vai fazer ele vai fazer a instalação de todas as dependências que o gromax precisa ele faz a atualização do sistema de vocês certo ele vai instalar o sem make e todos os arquivos necessário quando ele acabar de fazer isso que dependendo se seu computador estiver atualizado e ele faz isso rápido depois o que ele vai fazer vai perguntar com quantos processadores você gostaria de usar para compilar o gromax certo então eu fiz pequenas alterações nesse programa que é justamente o sul do meio que está o porque eu já tenho instalado o gromax e eu não quero que ele coloque nem mais nenhuma informação no meu arquivo best tá então o gromax nesse caso que nós vamos estar lá é o 20 ponto é o 2021.2 então bora ver como é que vai ficar isso aí utilizando é esse arquivo então tá aqui certo vou colocar aqui do lado para a gente ver como é que vai ficar então tá aí o arquivo eu vou colocar ele para executar então ele vai perguntar você gostaria de instalar de dependências do para o gromax nesse caso tá se você apertar sim você vai precisar entrar com o teu quanto a senha sudo como eu já tenho atualiza e já todo instalado eu vou apertar não vou passar essa etapa ele vai perguntar o seguinte quantos processador você gostaria de usar para compilar o gromax lá eu vou botar aqui 10 tá meu caso então vou usar 10 10 processadores então ele vai preparar a instalação então ele já verificou que eu já tenho semelho instalado ele diz que o meu semelho é o 3.16 ele tá fazendo o download do programa ó tá aqui tá fazendo o download apareceu ali na pasta ele fez ele descompactou tá ele extraiu agora ele tá fazendo todo o processo a detectando tá verificando como é que o meu sistema sistema quant aos dois os 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 teливadosقي aos meus o sistema vai fazer a a a compilação gitu vc Então vamos esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar eu vou obviamente eu vou fazer uma pausa no vídeo e não vou não vamos acompanhar todo o processo o oi se tá fazendo download ó ó e aí eu continuo com com a continuação então ele começou a fazer está compilando ok fazendo tá checando tudo checando todas as dependências necessárias bem pessoal de uma pausa no vídeo nós voltamos ao gromax foi instalado agora ele está testando os módulos certo então nós temos aqui a os processadores que eles estão utilizando para fazer o teste e aí ele está mostrando são 71 testes que ele está fazendo que o tempo que ele está levando para compilar cada um certo e aí ele mostrou que até agora não houve problemas com o gromax então daqui ó executando todos os arquivos então no caso ele está usando a 5gb de memória então então passou 71 vai terminar está fazendo a parte de rotação né então vou fechar isso aqui vamos abrir rapidinho script pronto ele está encerrando e terminou então ele terminou nesse caso ele não fez isso aqui porque eu não quero que ele faça já tenho instalado tudo isso então e quando ele terminar ele vai dar esta indicação dizendo que foi um sucesso ele faz um sumário de tudo então ele mostra pra você que cem por cento passou no teste não teve nenhum problema dos 71 arquivos e aí ele fala pra você ó você vai dar uma olhada no dólar somente por cento passou no teste não significa que eu não sei a coisa que é o teu vou abrir um outro terminal vou abrir o arquivo só pra vocês darem uma olhada então o que ele faz ele aqui Então ele faz isso aí Então ele coloca este Ele colocou o arquivo aqui dentro, dizendo a localização que ele está Você vai, depois Você pode abrir este terminal Você abre um novo terminal Você digita gmx Ok E aí ele vai te mostrar qual é a versão Do Gromax que foi instalada Então é isso aí galera Bem simples De boa Então pressiona uma tecla, pronto, terminou Você vem, apaga estes arquivos Você pode apagar, não tem problema nenhum E já pode começar a utilizar o programa Então é isso aí pessoal Obrigado pela visita no canal Valeu, tchau tchau, até a próxima